É penalidade máxima para o Flamengo, o penalti claro! O Flamengo tem a oportunidade de abrir o marcador! É penalti para o Flamengo! Na cobrança para ele, Pedro! Vai ser ele a referência! Vai na cobrança da penalidade máxima que pode abrir o marcador para o Flamengo! Pedro autorizado, partiu! Na cobrança, partiu, Pedro bateu! Gol do Flamengo! Ele, Pedro, faz o primeiro gol do Flamengo, abre o marcador no Maracanã! O Flamengo, Everton Cebolinha, chegou lá em fundo! Olhou, vai ter grosamento, grosou! Everton Ribeiro, que golaço! Gol do Flamengo! Ele, Everton Ribeiro, faz o golaço aqui no Maracanã de letra! Que golaço do Vinteiro! O Flamengo amplia, o Flamengo vai ser o segundo com Everton Ribeiro! Que golaço do Vinteiro! O Flamengo! O Flamengo!